Esse plantio aqui foi feito em torno lá do dia 20, de 25 de fevereiro mais ou menos, né? E fizemos o mesmo procedimento que nós sempre fizemos aqui. Nós estamos com o milho aí, está instalado. Aqui nós temos instalado a braquiária. Esse ano, com esse novo manejo aí, está plantado aqui a rosilienses e o piatã. Foram misturados 50% da semente dos dois e foi implantado aí. Desenvolveu bem. Aqui o milho já está bem definido. A braquiária está muito bem instalada. Aqui você vê o porte dela já. E aí depois, na sequência, a hora que tirar o milho, ela vai formar uma cobertura muito boa. Dentro do que a gente tinha planejado, né? O meu espaçamento do milho é de 90 e intercalado com a carreira de braquiária. 45, aqui nós temos plantado a braquiária. Esse sistema, ele tem... Ele é chamado Sistema Santa Fé, né? E eu faço dessa forma porque a braquiária, eu não adubo ela. O milho eu adubo um pouco no suco. Então, é uma forma de eu evitar a da braquiária concorrer ou as próprias plantas caírem muito na proximidade do pé do milho para concorrer com o adubo e a própria umidade do milho. A braquiária, ela está bem instalada, só que ela está assombreada. Então, ela não concorre em muito com... Não é agressiva no milho com relação tanto à umidade quanto a nutrientes também. A braquiária eu usei... Aqui ficou uma média de 3,8 kg por hectare. É uma braquiária de 80 dvc, tanto o Piatã quanto a Rosilhense, né? E a... O disco, eu uso o disco de sorgo. O disco de 4 milímetros, 4 milímetros e na espessura de 3 milímetros, né? A espessura do... O furinho do disco é uma carreira de 4 milímetros, né? Então, esse aí, você consegue fazer um plantio perfeito. Você planta aí com 3 centímetros de profundidade a semente da braquiária. O milho você deixa com 4 profundidades. Você define a profundidade da semente, né? E aí você vai ter um estande. Você vai ter estande de braquiária e vai ter estande de milho também, né? Nessa área aqui, como a gente pode observar, nós realizamos a colheta e passamos o rolo faca. Acamamos a palhada, toda a palhada está acamada. A busca por esse manejo é para facelar um pouco o caule da braquiária e fazer com que ela perfile e desenvolva mais ainda o sistema radicular. E aí, posteriormente, a gente vai fazer a dessecação. O resultado que a gente está tendo aqui, que eu estou muito satisfeito, é devido à mistura que nós fizemos da ruziliense com o piatã. Deu uma cobertura mais homogênea, que por sua característica, o piatã, ele fica muito entorcerado. E a ruziliense, ela logo a cama. Ela cresce e logo a cama. E por causa da quantidade de semente também que a gente usou, criou-se uma competição entre as duas plantas e elas desenvolveram um volume satisfatório de palhada de cobertura. A questão da cobertura, são várias as vantagens que nós conseguimos trazer para o sistema. Uma delas, por exemplo, numa situação de cobertura, como você está vendo aqui, se tiver uma chuva aqui de 150 milímetros dentro de uma hora, 120 milímetros, eu vou ter muita pouca perca de nutrientes por erosão laminar ou pela simples erosão. A segunda, o segundo fator é a questão da temperatura do solo. Você deixa o solo numa temperatura bem mais amena, você uniformiza a umidade no solo. E teve anos, assim, que nós tivemos problemas de estresse hídrico, onde eu tinha uma cobertura boa, assim, eu cheguei a produzir 14 sacas a mais por hectare na média da região. Eu considero hoje, como já falei no passado, é um adubo. É um adubo orgânico. Toda cobertura que nós fizermos visando cobertura, ao mesmo tempo nós estamos fazendo uma adubação orgânica no sistema. Isso é muito bom para estabilizar a produção e trazer altos valores em produção também.